Onde você pegou? Lá no cabine, até o caminho, ali embaixo Lá no stock, né? Então vai pra lá também A gente dá lavanderia, a gente vai pro mercado Aí depois do mercado a gente tem que esperar nosso horário A gente pode fazer já o take do café E aí o último é o da Nani Que o da Nani é 4,6 E o último da Nani vai participar todo mundo? Não, o último da Nani vai ser uma de nós Que vai tirar a roupa, vai ficar lá na maca Ela vai ficar fazendo massagem, mexendo na perna E aí, sábado, é o evento O que você tá tomando? Um suco verde Vamos organizar a rotina Vamos descer então pra gente deixar lá organizado O pessoal chegar Depois a gente vai fazer as provas de vários pilotos Estão em desenvolvimento Uma linha nova de alfartaria E a gente tem uma prestadora Uma fornecedora que é de fora, especialista E isso E o Eben que fica aqui Fazendo a parte interna A gente precisa também organizar aqui dentro Porque a gente pintou, fez uma mini reforma E tá tudo meio que desorganizado Abraçamos E aí E aí E aí O Evan não vai conseguir vir hoje. Ele falou que ele não vai se sentindo muito bem. Daí ele falou, tipo, ah, vou tentar jogar pra semana que vem. Então eu acho que a gente vai conseguir organizar aqui. Não, mas tem a Ozenia que vem pra gente fazer as fotos da Ozenia. Aqui são as alterações, porque bolso da parca vai ser igual ao bolso da calça. E eu vou colocar, vou mudar esses detalhes aqui. Tô estudando os detalhes, tá? Mas é tipo um... Ele é todo nessa cor, é algum detalhe? Não, porque tecido natural só não tem outras cores. Tem ele no... Você consegue tingir em algumas cores, se você quiser, tipo um nude. Mas a gente vai fazer isso só nessa cor mesmo. Mas hoje eu não vou estar com a cabeça, sabe, Fran? É, tá bem pesado. Então, eu queria saber de você se tudo bem amanhã ou... Já é isso, né? Ninguém vem. Surgimos totalmente da programação. E vamos ter que inventar uma nova programação. Bom, coisa pra fazer e não falta. Então, só vamos ter que mudar o rumo do que tava programado. Isso. Não, 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 não. A gente pode colocar esse carasco. Cara, é que eu tenho um cerdo. Bom, no fim a gente chegou... Oh, 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 oh. Nós vamos organizar a produção, que como eu disse, né? Precisava organizar e a gente tá protelando isso faz horas. Se chover, vai molhar. Não molha aqui dentro, não? Não. Ah, esse eu nunca comprei. Mas eu acho que eu estou aqui. Ah, mas eu não bagunça. Vamos lá. Vamos. Vamos. Bom gente, eu estou indo fazer função Brincadeira Eu estou indo comprar tecido Porque ontem a gente fechou Dois pedidos de dois vestidos Que são pre-order Então a gente vai produzir E a cliente acabou de confirmar E estamos indo correndo Para conseguir os tecidos Para enviar para a confecção Para entregar até segunda-feira Porque ela vai para Boston Segunda-feira à noite Então vamos fazer o impossível Missão impossível esse final de semana Então vamos fazer, vamos lá Onde você está indo Ainda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL